É muito difícil você ter sempre jogos de terror aí que saem, que são bons. O terror é um gênero meio difícil porque às vezes ele acaba caindo na mesmice e tal. Então são seletos jogos de terror que acabam fazendo o nome, sendo algo bem legal, interessante aí, no meio de tanto gênero aí de terror que a gente já tem, né? E teve um jogo que eu joguei em meados de 2016, com um gráfico em 2D, parecendo até um semelhante um pouco a um RPG Maker, só que não foi feito RPG Maker, que foi o Imawari Night Alone. Esse jogo, ele era muito legal na época que eu joguei, eu acabei achando ele por acaso na Steam e joguei, eu me diverti bastante com o jogo. Só que eu acabei caindo no esquecimento dele, eu fui jogar outras coisas, e o jogo, tipo, foi um jogo que eu joguei e acabou ficando esquecido lá. Depois, numa live, um inscrito me lembrou o nome desse jogo, e aí eu já descobri que tinha mais um jogo da franquia. Então eu peguei e falei, vou jogar tudo de novo essa bagaça aqui, porque eu lembro que era muito legal. Então eu rejoguei o Imawari, e a gente tem dois jogos que estão dessa franquia, que é o Imawari Night Alone e o Imawari Midnight Shadows. Ambos os jogos são bem semelhantes um ao outro, porém com enredos diferentes. E nós vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo, que eu acho muito legal e que quase ninguém conhece. E por que eu falo quase ninguém bem? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal, e perguntei qual desses jogos desconhecidos alguém conhecia ali na enquete, e apenas 1% votou no Imawari. E eu falei, cara, vou falar um pouquinho sobre esse jogo, esse jogo precisa ser um pouquinho divulgado, porque ele é muito legal. Então antes de começar o vídeo, será que se inscreve no canal, puxa o banquinho aqui do lado, e vambora. Imawari são um conjunto de dois jogos aí, que é o Imawari Night Alone, que é o primeiro jogo, e o Imawari Midnight Shadows, que é o segundo jogo. Ambos foram desenvolvidos pela Nippon Ichi, que é uma desenvolvedora japonesa, responsável por um título muito conhecido pra galera que curte RPG táticos, que é o Disgaea. Eles desenvolveram alguns Disgaea, então é um dos títulos mais conhecidos aí da empresa. E esse jogo, ele foi lançado inicialmente pra Steam, Playstation Vita, e depois ele saiu até pro Switch. O segundo jogo, ele também lançou pro Playstation, tá? Então você pode jogar ele no Playstation, e até pelo celular, pelo que eu vi. A vantagem é que ele é muito levinho, então provavelmente qualquer notebook até, talvez rode esse jogo. Como vocês podem ver pelo gráfico, ele é um jogo isométrico em 2D, então ele tem um gráfico muito simples, mas é uma arte que eu acho muito bonita, eu vou comentar um pouquinho dela mais pra frente. E é um jogo que envelhece bem, né? Eu joguei, ele lançou em 2015, o primeiro jogo, e até hoje ele é bonitinho, e vai continuar bonitinho, porque jogos 2D sempre ficam assim, eles tendem a manter a sua belezura até, tipo, os dias de hoje. Mas se vocês jogam de 20 anos atrás, eles são bonitos. Eu gosto muito do charme dos jogos 2D por causa disso. Mas enfim, vamos falar sobre cada jogo, o que é cada jogo. Automaticamente eu meio que falando do primeiro, eu tô falando do segundo, porque eles são muito semelhantes, o que muda é a história. Tudo começa no maldito tutorial desse jogo, e vocês vão entender porque é maldito. O tutorial ensina os comandos básicos do jogo, e no início do primeiro jogo, nós estamos controlando uma garotinha com o seu cachorrinho chamado Poro, ela está passeando com ele na cidade à noite, onde, tipo, numa ribanceirazinha, cai uma pedra, uma pedrinha, e o jogo te ensina a pegar essa pedra e lançar. Porém, quando você lança essa pedra, no tutorial, isso acontece. É, o jogo já começa com uma carga super pesada, sabe? E aqui, a gente tem a menininha voltando pra casa, e na mente dela, o cachorro desapareceu, ele não faleceu nem nada do tipo. E a sua irmã diz que vai procurar por ele. Ok, sua irmã sai no meio da noite à procura do seu cachorrinho Poro, e ela não volta, simplesmente. E aí, você começa a sair na cidade pra explorar. O grande problema é que a cidade de Omawari, ela está full lotada de espíritos à noite. Tipo, não tem basicamente ninguém na rua, não tem ninguém na rua, não sei o que acontece com essa cidade aí, só tem você e seus companheirinhos. Não tão companheirinhos assim, né? Então, a cidade é recheada de espíritos. E aqui, a mecânica base do jogo é você explorar a cidade, que ela é bem grande, por sinal, tem vários caminhos. Ela é meio que, é um mundozinho aberto, eu poderia chamar de mundo aberto, bem pequenininho, mas tem muitos lugares pra você ir, você vai e volta às vezes, dependendo com o rumo da história. E aqui você controla a sua personagem apenas segurando uma lanterna. Então, você vai andar, e a lanterna que vai te ajudar às vezes ver os espíritos, muitos dos espíritos são vistos apenas pela lanterna, assim como resolver alguns puzzles, tipo, espantar alguns espíritos, tem alguns que reagem diferente à luz, e etc. E também, você tem um medidor ali, tipo, de fôlego, o seu coração começa a bater forte quando tem um espírito perto, o jogo meio que te alerta, mesmo você sem ver, e aí você pode procurar com a lanterna. E quando você tá com algum espírito ali, agressivo, por perto, simplesmente a sua estamina decai mais rápido. Então, você pode correr desse espírito, só que ela cai mais rápido. Você também tem a opção até de fazer um semi-stealth, que é tipo, prender a respiração e passar devagarzinho. Então, o jogo, ele é basicamente isso, ele não tem combate, ele é estilo amnésia mesmo, você não luta, você só vê, chora e foge. É basicamente esse o contexto do jogo. E aí você tem toda a sua irmã procurando o cachorrinho, e uma série de coisas vão acontecendo, você começa até a acreditar que de fato o cachorro não faleceu ali, e você tem todo um mito muito forte ao redor dos locais e da cultura total japonesa. Muitos, toda a maioria dos espíritos ali são gerados de alguma forma, e que por sinal, eu adoro o visual dos espíritos desse jogo, eles são bem variados, ali conforme você vai avançando em áreas que você vai passando, você vai pra escola, você passa numa área da escola, você passa numa piscina vazia da escola, você tem cenários ali de floresta, e esses cenários vão apresentando alguns espíritos novos, alguns espíritos que às vezes no final você nunca tinha visto um espírito único que aparece lá, bizarrão. Então você tem uma variedade muito legal, e eles são com estilo ali 2D, artístico, é muito bonito o design dos espíritos, eu acho eles muito legais, eles dão medo ali, embora não seja um jogo de ficar te dando jump scares, ele é um jogo mais de exploração, com tipo uma tensão mesmo, os espíritos são muito bem produzidos, então é muito legal o design todo dos espíritos do jogo, o jogo tem uma variação de cenários, você explora locais diferentes, você vai pra lugares diferentes no mapinha que você tem, conforme você vai e volta, as coisas vão às vezes liberando, acontece alguma coisa, por exemplo, no dia seguinte, e você é obrigado a seguir aquilo, e aquilo dá um rumo novo pra história daquele dia, você tem itens que você pode usar, como a pedrinha que você pode lançar, às vezes pra atrair um espírito, tem as moedinhas que você dá no santuário, e essas moedinhas são ali mais ou menos limitadas, né, então você não pode ficar salvando toda, toda, toda hora, e esse santuário serve justamente pra você salvar o jogo, e outra série de itenzinhos que vão ali fazendo parte do jogo, você vai usando às vezes alguma mecânica ou outra, o jogo, ele tem muitas teorias, porque ele é um jogo que tem uma história muito louca, no final você fica, hã? Então, aí você começa até a procurar um pouquinho de teoria na internet, esse jogo faz um pouco isso com você, e aí não obstante nós temos também o Midnight Shadows, que é o segundo jogo, e a gente não tem grandes diferenças aí de um jogo pro outro em quesito técnico, os jogos são bem parecidos, você tem alguns Yo-Kai que aparecem, mas tem uma adição de vários novos Yo-Kai aí, fantasmas, chamem o que quiser no jogo, o segundo jogo eu achei mais interessante pelo fato de que você tem mais exploração de algumas áreas internas, que é o primeiro, tem uma casa totalmente abandonada, cheia de espírito bizonho, tem umas paradas muito louca, em ambos os jogos, eu esqueci de comentar, você pode se esconder, tá? Então você pode fugir do espírito, se esconder nos matinhos, ali esperar, tipo, você vai ouvindo pela batida meio que do espírito, se ele se afastou ou não, no segundo jogo você também tem isso, em vários momentos, em vários cantos, você pode se esconder, você passa por locais ali, resolvendo puzzles para poder meio que sair deles, você tem um pouco mais forte isso no segundo jogo, por causa das áreas mais internas ali, mais fechadinhas, mais bem desenvolvidas, só que fora isso, a mecânica do jogo em si é basicamente a mesma, uma cidade para explorar, ir e voltar, e locais, lanterna, a mecânica de se esconder, de respirar, com a diferença da história, que aqui a gente conta a história de duas amiguinhas, e uma delas vai se mudar, e a outra fica bem triste por causa disso, só que como eu disse, esse jogo tem tutoriais amaldiçoados, você tem no início também um cachorrinho, que você joga uma pedra, eu achei que aconteceu alguma coisa, mas não acontece nada, foi tipo uma referência para o primeiro jogo, mas nada acontece, e aí você tem o jogo todo te dando um tutorial, até você chegar no topo da montanha, numa árvore, e interagir com um item, e isso acontecer, tá, mas depois você volta ali, você não entende muito porque isso aconteceu, você está de volta ali com as menininhas, e você acaba separando essas duas amigas, e aí é onde o jogo realmente começa, você vai jogar ali, e às vezes vai alternando entre uma amiga ou outra, em áreas diferentes, e elas passam pela cidade, se procurando, o jogo se passa mais ou menos numa cidade vizinha do primeiro jogo, você inclusive pode depois de ser zero, explorar a área do primeiro jogo, que é bem interessante, por isso que eu recomendo, embora você possa jogar pelo dois, se você quiser, recomendo você jogar o primeiro depois do segundo, que aí você vai entender bastante muitas referências, coisas que tem no jogo, e o jogo também tem muito isso, de você ir nos lugares, explorar, cada hora você tem que ir numa área nova, que você tem no jogo, e você tem casas para explorar, internas, por exemplo, construções internas, esgotos, então o jogo tem uma variedade legal de cenário, a única coisa que eu acho que o dois peca mais que o primeiro jogo, é que ele tem umas tip deaths meio toscas, eu me irritava em alguns momentos, que é o fato de, simplesmente o jogo, matar seu personagem, por qualquer motivo, sabe, às vezes você está andando, passa um negócio para te matar, e você tem que, tipo, a primeira vez você não consegue esquivar de algumas coisas, sabe, então você acaba sendo forçado a falecer, e isso incomoda um pouquinho, mas em geral é um jogo muito bom, você tem lutas de chefes, que você usa mecânica, geralmente é fugir, ou você usa lanterna, tem umas boas lutas de chefes, no segundo elas são mais elaboradas ainda que o primeiro, e no geral é um jogo fenomenal, um dos meus jogos de terror favoritos, eu amo essa ambientação, o estilo de arte, o estilo dos inimigos, dos chefes do jogo, é tudo muito excelente, então é recomendadíssimo, ele roda em qualquer PCzinho, ele não é um jogo muito caro, se você quiser conferir, recomendadíssimo aí, e é isso, grande beijo, grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, e fui!